O momento de gravar a nossa mensagem de Natal é bastante especial e muito aguardado por todos os colaboradores. Todos nos empenhámos e dedicámos de corpo e alma nisto, porque todos os clientes, colaboradores, fornecedores, amigos e parceiros são muito especiais. Digo um boas festas, a sorrir. Boas festas! Dó, ré, mi, fá, fá. Feliz Natal! Tá, pessoal, corta isso aí, né? Fui de Natal! FRA! Boas festas! Com mais convicção, a sorrir. Boas festas! 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 Desde València, deseamos Feliz Navidad. Somos la Ingeniería de Balancas Márquez. Os deseamos Felices Fiestas. Feliz Natal. Feliz Natal. Muito Feliz Natal. Olá, eu sou Senna. Eu sou a Diretora de Tecnologia da Marquez China. Por parte da nossa equipe, desejo que vocês estejam muito felizes. Feliz Natal. E até o Carnaval.